Fala galera do canal, beleza com vocês? Acabei de fazer o alinhamento Já já eu faço o rolé Mostrar o rolé, como é que o carro ficou Já enchi os pneus, fiquei bem satisfeito Já já vou encher o S10 Isso pro próximo vídeo Esse de agora eu vou fazer uma coisa que tá enchendo o saco aqui ó Desde que eu comprei que eu já arrochei esses parafusos Que eu já botei dupla face Mas a vibração faz a placa levantar Achei essa borrachinha ali ó Eu vou serrar esse bico E colar aqui com a Colar com a fita Com a cola super bond Bora ver como é que fica Estamos aqui com a cola Já cortei o A sobra com Com a serrinha de cano Um alicate de bico Um alicate de bico Colocar aqui bem em cima do 5 Na internet tem uns parafusos Legal que só Mas é 40 e conto De L Chave L ou POC De L Vamos lá. Vamos lá. Tentar uma lomba aqui, vai ficar aqui dentro. Deu certinho. Vai ser aí mesmo. Caralho. A me Grudou meu dedo Isso é uma bosta Agora deu zebra, pessoal E se cola tudo, mas sacola o dedo da gente Quero saber agora como é que eu vou soltar esse negócio aqui Já pensou? Não aguento que sua porra Segurou Vamos agora a instalação da placa Sentindo do nada Os dedos cheios de cola Ficou feio Ficou bem levantada Mas Vamos ver se pelo menos o ruído Vai desaparecer Pronto Vou só rochar mais um pouco Nem que a porra ainda vibra Não sei se aqui Não sei se aqui Olha aí Olha aí Ficou bem melhor Vamos ver se dura tempo Ficou bem melhor Ficou bem melhor Ficou bem melhor Vou colocar aqui A câmera na cabeça de novo É realmente É realmente esse aqui Com medo de entourar esse lacre E eu ter que ir lá no Detran de novo Pronto É só pressionar ele aqui Pronto Mais um problema Mais um problema resolvido Ficou bem pouquinho Não vou mais mexer Se não sei lá que ele tora Aí eu vou ter que ir lá no Detran Perder tempo É isso aí galera Tirando o ruído da placa Espero que tenha gostado demais Desse vídeo Para passar o tempo Fiquem com Deus A todos vocês Inscritos Meus amigos Desejo tudo de bom A gente se vê A gente se vê na próxima Falou